O BONÉ MÁGICO Era uma vez, numa cidade não muito longe da capital, vivia o Coco. Ele era um rapazinho muito inteligente. O pai do Coco era dono de uma grande loja de chapéus, mesmo no centro da cidade. Embora o Coco ainda fosse uma criança, o seu pai deixava-o muitas vezes a tomar conta do negócio na sua ausência. O Coco era um bom vendedor e também muito bom à matemática. Ele fazia com frequência boas vendas e obtinha bons lucros. O pai do Coco admirava as suas qualidades, mas também se preocupava com o seu filho. Querido, o Coco falou-me dos lucros que conseguiu hoje. Ele porta-se muito bem, não é? Oh, gostava que ele um dia se tornasse um grande homem de negócios. Não restam dúvidas que o rapaz tem talento, mas temos de ter cuidado com a sua crescente arrogância. Que arrogância? Ele é muito bom a vender, só isso. Preocupas-te demasiado. Olá, Coco. Posso ver um desses chapéus de coco? O meu pai vai levar-me a um funeral e eu não tenho nada para usar com o meu fato preto. Os chapéus de coco são para os adultos. Que tal comprares um chapéu de bruxa e usares isso no funeral? Um chapéu de bruxa? Ah, isso não é um pouco errado? Qual é o problema? A palavra que procuras é diferente, meu amigo. Certamente que será diferente. É um pouco mais caro do que o chapéu de coco, mas é aquilo que todos estão a usar atualmente. É a nova moda. Vai ficar perfeita em ti. Oh! Oh! Ok, então. Anda, deixa-me mostrar-te. Olha, pai! Eu vendi o chapéu de bruxa. Olha só o que eu ganhei! Finalmente! Esse chapéu estava para aí há anos. A quem é que o vendeste, filho? Ao Ben. Ao Ben? O teu amigo Ben? Mas para que é que ele precisava de um chapéu de bruxa? Ele não precisava. Eu criei uma necessidade. Não é assim que se faz negócio, pai? Criando uma necessidade? Espera. Isto não me está a soar nada bem. O que é que tu fizeste? Como é que lhe criaste uma necessidade quando ele não tinha nenhuma? Oh, simples! Eu convenci-o a comprar aquele chapéu e a usá-lo no funeral onde ele vai com o seu pai. Tu fizeste o quê? Os funerais são para mostrar respeito pelos mortos, Coco. Tu mandaste um rapazinho para o funeral com um chapéu de bruxa? É um funeral! Não é uma festa de máscaras! Qual é o problema? Foi um negócio inteligente! Eu consegui ganhar dinheiro! Olha, são cinco notas! Lá porque ganhaste dinheiro, isso não quer dizer que tenha sido um negócio inteligente, Coco! Tens de pensar nas tuas ações. O que é que vais fazer se o pai dele vier aqui e exigir a devolução do dinheiro? Não acho que isso seja justo! Se o pai do Ben exigir a devolução do dinheiro, temos de dizer imediatamente que não! Negócio é negócio! O que o Ben faz com aquele chapéu é problema dele! Eu pensei que ias ficar feliz por me ter visto livre daquele estupido chapéu! Coco saiu da loja zangado. Ele não conseguia perceber por que razão o seu pai não estava contente. Ele tinha conseguido um bom lucro. Por outro lado, o pai do Coco estava cada vez mais preocupado com ele. Ele queria que o Coco entendesse que tinha de pensar nas consequências dos seus atos. Nessa noite, enquanto o pai do Coco observava uma estrela cadente, ele fechou os olhos e desejou o bem-estar do seu filho. Ele queria que o seu filho pensasse antes de agir. A estrela ouviu o seu desejo. Nessa noite, o Coco teve um sonho. Olá, Coco. Onde é que eu estou? Quem és tu? Eu sou uma fada. Estou aqui para te dar um presente. Um presente? É por causa do negócio inteligente que eu fiz hoje na loja? Eu sabia! Ah, muito bem. Toma. Este é um boné mágico. Todas as vezes que o usares e o tirares, vais encontrar uma moeda de ouro lá dentro. Uau! Eu vou ficar rico! Mas, lembra-te, Coco, se usares este boné mais do que três vezes, em troca de cada moeda, perderás um centímetro em altura. Ah, isso significa que vou ficar mais pequeno cada vez que receber uma moeda de ouro? Ok, não me vou esquecer! Usa-o com sabedoria. Bom dia, Coco! Ah, o quê? Espero que tenhas dormido bem. Sim, eu dormi. Hum, parece que já não estás zangado comigo. Isso é bom. Oh, quer dizer, sim, está tudo bem. Eu estou bem. Obrigado. Não, te devia ter lembrado, presumo. Gritaste comigo, quando nem sequer foi culpa minha. Coco, eu espero que tu entendas. Um dia, que tudo o que eu faço ou digo é para o teu próprio bem. Entretanto, a tua mãe e eu vamos à cidade. Estaremos de volta ao anoitecer. Porta-te bem. Mas o Coco não respondeu. Eles não entendem a importância de agarrar as oportunidades. O meu único objetivo é ganhar dinheiro com estes bonés. Esperem! O meu boné mágico! Onde está o meu boné mágico? Coco saiu da cama e procurou em volta. De súbito, ele viu algo debaixo da sua almofada. O meu boné mágico! O Coco, excitado, colocou-o na cabeça e tirou-o. O boné tinha uma moeda de ouro lá dentro. O Coco estava muito feliz. Agora, poderei ser rico, rico, rico! Vou voltar a fazer isto! Ele voltou rapidamente a colocá-lo na cabeça e a tirá-lo. E ali estava! Mais uma moeda de ouro. O Coco lembrava-se muito bem do que a fada lhe tinha dito. Se usares este boné mais do que três vezes, em troca de cada moeda, perderás um centímetro em altura. Ah! Isto deve chegar para a semana. Vou fazê-lo mais uma vez quando a mãe e o pai chegarem a casa. Eles vão ficar tão entusiasmados! O Coco guardou cuidadosamente o boné no seu roupeiro e foi dar continuidade às suas atividades diárias. Ele sentia-se muito feliz, mas pensava constantemente no boné no seu roupeiro. Por mais que fizesse, ele não conseguia tirá-lo da sua cabeça. Eu devia ir cortar o cabelo. Mas não tenho dinheiro. Ah! O que é que eu faço? Bem, eu podia usar o boné, mas queria esperar pela mãe e pelo pai. Eles vão ficar entusiasmados por ver a sorte do filho. Mas esperem, eu já não sou um miúdo para mostrar truques de magia. Porque não lhes mostro antes o dinheiro. Sim! Vou usar o boné mais uma vez e depois mostrar-lhes três moedas de ouro. O Coco fez o que lhe apetecia. Ele estava agora muito feliz por ter três moedas de ouro nas mãos. Mas... Só três moedas de ouro não é suficiente. E, se eu pensar bem, eu sou mais alto que todos os meus amigos. Talvez não faça muito mal se perder um centímetro. E foi o que aconteceu. O Coco encontrou mais uma moeda e, em troca, ficou um centímetro mais baixo. Estão a ver? Não perdi assim muito. Ninguém vai perceber que eu perdi um centímetro. Bem, um, dois, três e quatro. Mas ainda não estou contente. Seria muito idiota mostrar apenas quatro moedas aos meus pais. Se vou perder a altura, ao menos que faça fortuna com isso. Além disso, sou muito novo. Tenho imenso tempo para voltar a crescer. Tenho de retirar o máximo deste negócio. Sem pensar nos resultados, o Coco continuou a pôr e a tirar o boné. Em breve, havia uma pilha de moedas no chão. Uhul! Uhul! Olhem só! Este aqui é um negócio inteligente. Voltarei a crescer dentro de alguns meses e continuarei a ser rico. Ah! Agora posso finalmente ir dormir mais descansado. Mas o Coco não se tinha percebido de uma coisa. Oh! Oh, não! Tinha demorado vários anos para o Coco ficar tão alto. E ele tinha trocado isso em poucos minutos. Oh, 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 esperem. Isto quer dizer que só vou recuperar a minha altura daqui a uns anos? Oh, não! Oh, não! Oh, o que é que eu faço? Como é que eu recupero a minha altura? Não consigo fazer nada! Não consigo chegar à cama! Não consigo chegar à bancada da cozinha para tirar bolachas! E nem sequer posso ir para a loja! Não! O Coco tirou rapidamente o boné do roupeiro e abanou-o com força. Ele estava com medo de o voltar a pôr na cabeça, por isso apanhou as moedas de ouro do chão e tentou colocá-las de novo no boné. Fica com elas! Leva todo o teu dinheiro de volta! Fica com o teu ouro! Faz-me de novo alto! Por favor! Faz qualquer coisa, estúpido, boné! O Coco atirou as moedas com tanta força que... O boné se rompeu! Não! O que é que eu faço agora? Depois de chorar durante alguns minutos, o Coco adormeceu e teve um outro sonho. Coco, onde é que estás? Estou aqui! Olha para baixo! Oh, meu Deus! Coco, o que é que tu fizeste? Eu disse-te para não usares... Eu sei! Mas... Mas eu queria fazer um negócio inteligente. Achei que perder um centímetro da minha altura por cada moeda de ouro era a forma mais fácil de ficar rico. Coco, fazer um negócio inteligente nem sempre significa escolher o caminho mais fácil. Tens de pensar antes de agires. Tens de pensar nos resultados das tuas ações. Diz... Diz-me... Achas neste momento que se tratou de um negócio inteligente? Não, nada disso. Sinto-me descuidado e estúpido por ter negociado a minha altura. Exato! Se tivesses pensado bem antes, terias escolhido o caminho certo. Eu sei! Já percebi o meu erro! Agora, diz-me... O que queres que eu faça? Posso levar o boné de volta e tu podes ficar alto outra vez. Nada mudará. Ou... podes ficar com o ouro e esperares durante vários anos até voltar-se a ficar alto. Não, nem pensar! Leva o boné e o ouro e faz-me de novo alto como eu era. Nada tem de mudar. Nós temos uma loja e eu ainda ando na escola. Eu vou ganhar o meu próprio ouro e sei que os meus pais irão ficar felizes. Essa foi uma boa decisão, Coco. Aqui tens... Quando Coco acordou, ele descobriu que estava no chão. Quando se levantou, percebeu que tinha voltado a ser alto como antes. Nessa altura, a campainha da porta tocou. Ele correu para abrir. Ah, pai! Oh! Quanto tempo é que estivemos fora! Sinto muito, papá. Eu agora entendo. Tinhas razão. Só porque parece fácil, não quer dizer que seja um negócio inteligente. No futuro, pensarei sempre no efeito das minhas ações. Oh! Percebeste por ti próprio. Talvez devesse deixar-te sozinho mais vezes. Não! Nunca! O Coco deu um abraço apertado ao seu pai e prometeu nunca mais agir sem pensar no futuro. Fim. Tchau, 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 tchau Obrigado.